Música Nada passa em branco O que fazemos hoje e amanhã pagamos Olha eu aqui pra provar isso Se eu tivesse dado o visto quando me falou Agora eu entendo Não era exagero, era sofrimento Tanto desprezo que te dei Sei que não tenho moral de pedir nada Mesmo assim te peço, não vá Vamos escrever uma nova história Deletar o passado da memória Ser feliz E foi preciso tudo isso acontecer Pra enxergar o que eu não conseguia ver O quanto sou Rependente de você Sei que não tenho moral de pedir nada Mesmo assim te peço, não vá Vamos escrever uma nova história Deletar o passado da memória Ser feliz E foi preciso tudo isso acontecer A enxergar o que eu não conseguia ver O quanto sou Eu sou Independente de você Vamos escrever uma nova história Deletar o passado da memória Eu sou Feliz E foi preciso tudo isso acontecer Pra enxergar o que eu não conseguia ver O quanto sou Dependente de você Dependente de você